E um dos reforços do time para o ano que vem será o atacante Júnior Dutra, anunciado nesta quinta-feira. E o jogador já mandou um recado para a torcida. Com certeza é um marco na minha carreira, está vestindo a camisa do Corinthians, está aqui assinando o meu contrato. Então, realmente é um sonho de menino e espero conquistar muitos títulos aqui, ajudar muito a minha vida para o ex-clube. E como todo atacante também, fazer muitos gols. Foi uma invasão corintiana lá, foi um dia histórico, acredito que marcou o Japão, como outras coisas do Japão. Mas no futebol, acredito que a torcida do Corinthians marcou para sempre o nome, porque foi uma festa muito linda. Eles lotaram o estádio, o time dentro de campo também, venceu o Chelsea, que era o favorito, acredito, para muita gente lá. Não para a gente no Brasil que conhece a força do Corinthians. E eu tive o prazer de estar ali, de estar no meio da torcida com o bandeirão. Onde não tem como, você vive aquilo, a energia é muito grande. E foi um dia histórico para mim e ali com certeza aumentou a vontade e o sonho de jogar nesse clube. Com certeza mais um louco para esse bando, que com certeza é a maior do Brasil. O Chico, é fácil você de repente chegar num clube e falar assim, ah, eu já sempre gostei. Postou até foto dele no estádio na final lá do Mundial de Clube do Escontro de Chelsea. Ele jogava no Japão, né? Pois é, mas ele foi lá e foi por meio da torcida do Corinthians. Foi por meio da torcida. Então, está aí, isso comprova que realmente essa corintianidade existe. É um neologismo, né? É um neologismo, mas bem colocado por você. Agora, e ele também é fazedor de gols, Chico, e costuma fazer gols bonitos. Já fez uns dois gols de bicicleta já. É, ele tem uma coisa que eu gosto, que é o jogador raiz, né? Ele tem sangue nos olhos. Dá um close nele para mim, ele falando nesse vídeo divulgado pela TV Meu Timão. Dá uma olhada no rosto dele. Ele fala, os olhos dele brilham. Isso é sangue nos olhos, cara. O cara veio para o time, olha a cara dele. Ele está feliz, os olhos brilham, salto do rosto. Me dá uma bola que eu quero jogar. Só faltou ele falar isso. Eu não quero tirar férias, eu quero jogar. Eu quero jogar, me dá bola. Quer dizer, é assim, é jogador assim que dá certo no Corinthians. O cara fala, ah, mas é uma contratação que ninguém está levando. Espera, vocês vão ver o que esse moleque vai jogar.